Neste vídeo nós vamos fazer uma retrospectiva de alguns investimentos do ano de 2018. Vamos ver o que eu separei para vocês. Então já deixe seu joinha e venha comigo assistir esse vídeo. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal. Vamos falar aqui de uma retrospectiva de alguns investimentos tanto em ações quanto em fundos imobiliários, o que eu separei para vocês aqui em termos de investimentos. Vamos ver algum destaque no setor bancário, setor elétrico e fundos imobiliários. O primeiro destaque para vocês é o Banco Inter. A ação dele valorizou muito desde o IPO que foi neste ano. Então quando fizeram o IPO do Banco Inter, eu fiz vídeo já sobre isso, falei lá. Se você quiser, depois procure aí no canal. O IPO do Banco Inter foi em torno de R$23,00 o preço sugerido. Só que a cota depois chegou a cair por volta de R$13,00. Houve aí valorização, o Banco Inter foi se valorizando e a cota hoje está próxima de R$38,00. Então veja que ações deste banco, ela praticamente dobrou. Quem investiu um capital, por exemplo, de R$10.000, hoje teria um capital de R$20.000,00. Veja que valorizou bastante e o Banco Inter nesse ano pagou duas vezes, então, juros sob capital próprio. Então veja que o Banco Inter é novo na Bolsa de Valores e já está tendo um desempenho bom. Não sei como será no futuro, estou fazendo aqui uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano. Então a ação do Banco Inter foi muito bem aí, no meu ver, no ano de 2018. Segundo banco que eu achei que foi bem também, o Banco Itaú. Eu sempre falo que investir em banco é um grande negócio, né? Ser dono de banco é um grande negócio. O Banco Itaú, então, ele teve bastante lucro no ano de 2018. Ele pagou duas vezes juros sob capital próprio e 12 vezes ele pagou dividendos. Então no decorrer de um ano ele pagou sempre, constantemente, todos os meses estava caindo, então, na conta aí dos acionistas dividendos. Teve uma vez que o banco pagou um valor superior a R$1,00 como juros sob capital próprio. Então veja que é um valor bem atrativo comparado ao que ele paga de dividendos, que é por volta aí de R$0,01. Então é um destaque também para o Banco Inter e Banco Itaú. No setor elétrico, tivemos aí grandes empresas lucrando no setor elétrico, mas eu separei uma delas para falar. Vamos falar da Engie. A ação da Engie, ela também teve valorização, ela teve desdobramento, ela pagou também duas vezes dividendos para os acionistas. É uma ação que está tendo um desempenho muito bom, se você olhar lá o ROI dessa empresa é alto, se você olhar o dividend, o yield também é muito bom. Então destaque para o setor elétrico, que muita gente está falando, é a Engie. Então se você quiser depois dar uma pesquisada nos fundamentos, eu também tenho o vídeo desta empresa no canal. Outro destaque aqui, agora que a gente vai falar, é de fundos imobiliários. Tem uma ação, que eu já fiz um vídeo, que é o Novo Horizonte, que quando eu preparei o vídeo, a ação estava custando R$8,00, algo em torno de R$8,00. E essa ação do Novo Horizonte, ela foi colocada na Bolsa de Valores, no IPO, com um valor de R$1,00. Depois ela subiu para R$8,00, eu fiz um vídeo e essa ação foi se valorizando. A cota, então, deste fundo imobiliário foi se valorizando. Hoje está mais de R$30,00. Então veja que a valorização de R$1,00 do IPO para R$30,00 que está sendo negociada hoje, muita gente não entende o porquê de estar subindo tanto, porque os proventos pagos não são tão bons assim, comparado ao preço para você entrar nesse fundo imobiliário. Só que, neste ano de 2018, essa cota chegou a custar mais de R$60,00. Então veja que teve aí bastante valorização, quem entrou no preço mínimo e vendeu lá na alta, teve lucro. Isso é day trade ou swing trade, né? Que aqui as pessoas podem ganhar dessa forma. Só que eu recomendo para quem não tem experiência ainda no mercado, vá devagar, não queira fazer swing trade, não queira fazer day trade, tenha lá um sistema buy hold, que é escolher boas empresas, comprar e permanecer na carteira e viver com os proventos, juros sobre capital próprio, dividendos. Nas ações temos bonificações, temos desdobramentos, várias vantagens para quem é buy hold. Quem fica comprando e vendendo ações e fundos imobiliários, além de pagar impostos, né, quando há lucro nos fundos imobiliários, né, tem que pagar lá, recolher imposto de renda, nas ações até R$20.000,00 não precisa. Mas isso aí, eu vou preparar um vídeo, muita gente me pede para eu falar sobre o recolhimento de impostos. Eu vou preparar um vídeo especial só sobre esse assunto. Então não se preocupe, ano que vem a gente vai ter que declarar nosso imposto de renda, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então não se preocupe, fique tranquilo. Então saiba que as ações que se valorizam é muito boa você ter na carteira e você tem todos os benefícios. Então no ano de 2018, apesar da crise que o país passou aí por um período, né, tanto crise política, golpes, corrupção, mas a nossa Bolsa de Valores teve um desempenho, inclusive aí nos últimos dias que fechou a Bolsa de Valores, muitos ativos fecharam em alta, atingimos a meta, né, a proposta, pelo menos a minha meta para esse ano eu atingi, superei até um pouco e isso é muito bom. Agora vamos preparar novas metas para o ano que vem. Você já tem as suas metas, sua meta financeira, sua meta de saúde, sua meta de melhorar de vida, espero que sim. Eu vou falar também um pouco mais sobre as metas aí no próximo vídeo que eu vou gravar aqui na sequência. Então esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu joinha. Se não é inscrito, aproveite e inscreva-se no canal, basta clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Vou ficando por aqui e já te vejo aí no próximo vídeo. Aqui então é um gráfico do Banco Inter. Veja aqui por esse gráfico, quando foi lançado o IPO, a cota estava aqui, ó, Bit4, em torno aqui de R$18,00 no dia 15 de 5 de 2018. Veja aqui um gráfico bastante bonito e que vai crescendo as ações, ó. O valor das ações vai crescendo. Aqui chegamos num pico de R$30,00. Tivemos uma queda, a gente vendeu aqui. Depois foi indo, tivemos um pico maior aqui, ó, de R$46,27. Depois queda, 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 chegou aqui embaixo R$34,00. Depois subiu mais um pouco, superou R$40,00 e finalizamos aqui em dezembro no valor da cota de R$38,60, R$39,00 aqui, bem próximo de R$40,00. Então perceba que a ação do Banco Inter, ó, se valorizou bastante. Imagine quem conseguiu comprar aqui a R$13,00, né, e vender aqui a R$43,00. Fez aqui uma operação que lucrou bastante. Mas quem se manteve na operação no estilo Pai Hold, comprou aqui, foi comprando, foi comprando, foi comprando, não se preocupou muito com as quedas, está aqui e finalizou em R$40,00. Conseguiu comprar aqui por volta de R$20,00. Hoje está por volta de R$40,00, dobrou o patrimônio. Então veja que a pessoa teve bastante lucro com as ações do Banco Inter. Aqui também dá para ver os proventos que o Banco Inter pagou, que na verdade foram juros sobre capital próprio, né, pagou duas vezes, no mês 6 e no mês 9. Aqui pagou R$0,11 e aqui pagou R$0,09 de proventos. Então, na verdade, foi pago juros sobre capital próprio, né, Banco Inter, recém entrado na Bolsa de Valores, o BID 4 aí, já mostrando aí para que veio. Vamos ver como que vai ficar o desempenho para 2019. Música Música